Boa tarde pessoal, estamos aqui ó, realizando aí o nosso treininho de longão hoje, eu coloquei o Strava para funcionar, dei uma pausa para dar uma olhada ali na blusa e passar a dica para vocês aí de como correr em dias ensolarados, voltei, iniciei o treino e não dei continuidade no Strava, ou seja, quebrei o registro que eu estava fazendo aí para postar aí para vocês, mas sem problema, essa é muita oportunidade, tem um ano aí para estar mostrando isso para vocês e vamos lá, já estou dando aqui uma das últimas voltas, pois daqui a pouco, essa via aqui que é interditada aos domingos até às 13 horas, vai ser liberada aí para o trânsito, então, última volta nossa e vamos lá, vou mudar aqui um pouquinho aqui o foco do nosso treino lembrando que a gente vai estar passando muita dica aí para vocês começarem a prática aí da atividade física que é um dos cinco pilares da boa saúde já falei disso aí em alguns vídeos mas nesse ano a minha meta como profissional de saúde como um amante de esporte especialmente aí a corrida eu quero colocar aí esses cinco princípios para vocês para o alcance da boa saúde lembrando aí das dicas que eu já passei os cinco pilares o primeiro dele é a alimentação tem a frase, né? saco vazio não para de pé, né? então para a gente ter uma boa saúde para que o nosso organismo possa receber aí o nutriente necessário para a função específica de cada órgão é fundamental a prática da boa alimentação nutriente se necessário aí para fornecer é ao mitocôndria e a produção aí de energia para o nosso dia a dia para o trabalho para o esporte para o lazer e para muitas outras corcitas mas é necessário ter aí o suporte de nutrientes isso aí é a primeira é básico o segundo a hidratação pessoal a gente sabe que é você pode alimentar-se muito bem mas se você não tiver uma hidratação de qualidade o veículo para conduzir esse nutriente aí para o seu organismo o veículo é o H2O que vai conduzir aí esse nutriente para o interior da das células para que dentro dessas células o mitocôndrias possa converter esse nutriente em energia então vamos para os papéis fundamentais aí da hidratação o segundo é a condução do H2O é a Júlio fala comigo eu já tomo o alimento bem eu tomo água